Hey Shorts! Hello Yuckayers! Vem conhecer os famosos que são parentes. A maravilhosa Emma Roberts é sobrinha de ninguém menos que a eterna Pretty Woman Julia Roberts. Segundo o genealogista William Adams with Wisner, Angelina Jolie e Hillary Clinton são primas de nono grau. E quem diria que Madonna e Lady Gaga também são primas de nono grau? Quem disse isso foi o William Adams, de novo. Eu acho que ele copia e cola as respostas. Tá bom. Nicolas Cage é sobrinha do renomado diretor de cinema Francis Ford Coppola. Theon Allen, ator de Game of Thrones, é irmão de sabe quem? Da musa Lily Allen. Avril Lavigne e Justin Bieber, além de canadenses que trabalham com música, também são primos de décimo segundo grau. Vocês sabiam que a atriz Bianca Lawson é meia-irmã da Beyoncé? O pai da Bianca, o Richard Lawson, é ator e casou com a Tina Knowles, mãe da Queen Bee. E eu e vocês somos relacionados em todos os graus. Até a próxima Shorts. Bye Yuckayers.